Música Ele é homofóbico Ele é homofóbico Tem preconceito, né? E você é homossexual? Claro, ele não aceita, né? Música Noite desse domingo, aqui na cidade de Bacabal A nossa equipe da TV Difusora Está aqui na rua Alice Mendes Aqui no bairro Presídio Onde nesse exato momento, olha só A equipe da polícia militar Vai conduzir aqui o rapaz Ter espancado seu tio, esse é verdade? Espanquei Porque ele me ameaçava de morte todo dia e minha avó também Por que ele te ameaçava de morte? Eu e minha avó, porque ele é homofóbico Tem preconceito E você é homossexual? Claro Ele não aceita, né? Sim Aí você fez isso aí com seu tio? Não, porque ele veio me agredir e eu também fui lá e fiz Você revoltou com isso, né? Claro O que você fez com ele? Quebrou a cabeça dele? Foi isso? Eu sei lá, eu só baixei nele de papo Mas está sangrando ele? Não sei não, vai lá ver O que você bebeu? Você está passando aqui O que é seu nome? Só revolta mesmo Só conhecei como Jorginho Jorginho, né? O seu nome? Está arrependido, Jorginho, disso aí? Estou não, porque quando todo mundo Ele me ameaçava, não sei o que Ninguém ia me ajudar Mas agora, quando eu baixei nele uma vez Todo mundo vem ligar para a polícia Está aqui o Jorginho Ele está sendo preso nesse exato momento A informação que o tio dele aí Segundo ele, o tio dele teria agredido o Jorginho O Jorginho hoje acabou revidando A equipe da polícia militar foi acionada E nós iremos tentar conversar aqui com o tio do Jorginho Para falar sobre essa situação Acompanhe A gente está acostumado a estar aqui Na casa dele E ele chega bêbado Começa a escolher a gente Chamar a gente de vagabunda O seu Antônio Falar que vai tacar pau na gente Tacar pau no Jorge O rapaz está fazendo almoço Ele chega bêbado Agredindo o rapaz E aí ele ninguém fala não Agredindo o Jorginho Isso Isso, pelo fato dele ser homossexual Pelo fato dele ser homossexual Homofóbico Homofóbico pra caralho Ele não aceita de jeito nenhum O Jorge é o que dele, o Jorge? É sobrinho O Jorge é sobrinho dele É sobrinho dele Porque ele não quer aceitar a sexualidade do Jorge Exatamente, exatamente E aí começa a tomar gosto com ele Você é amigo do Jorge? Amigo do Jorge demais A gente está acostumado a estar aqui E ele começa a esculhambar ele de todo nome Chamando ele Porque ele é homossexual Ou enviar Essas coisas assim Que ele é pesada Aí o Jorginho não aguentou hoje E acabou revitando E ele vive ameaçando ele Dizendo que vai avançar em cima dele Vai matar ele Vai bater ele de pau E aí, né? Tudo isso porque ele é homossexual Tudo isso porque ele é homossexual Aí se é dele ir Se é dele ir, vai ele Entendi Eu é mato e morre Tá tipo assim Tá aqui, gente Essa situação aqui Na rua Alice Araújo Vamos acompanhando aqui no bairro Presídio A informação que Como você acompanhou aqui nas imagens Dessas testemunhas que não quiseram mostrar o rosto Mas falaram sobre essa situação Aqui com a nossa equipe da TV Difusora A situação aqui, gente É porque, segundo aqui a informação Que o seu Antônio Que é tio aqui do Jorginho Que já se encontra aqui Dentro da viatura Não aceita que o seu sobrinho Seja homossexual Informações que temos aqui O uso da bebida alcoólica Aí gerou todo esse desentendimento Houve agressão Então vai ser conduzido A parte que agrediu o tio Segundo informações Que o tio não aceita a sexualidade do sobrinho É verdade essa informação, sargento? Que não aceita a sexualidade do sobrinho? É, segundo parentes Disse que há essa discórdia Essa discriminação por parte do tio dele Mas está esperando a chegada do SAMU, né? É, o SAMU está vindo aí Para fazer o atendimento Teve alguma lesão, um corte na cabeça, senhor Antônio? Tem, ele aparenta Ele tem lá Tem marcas de sangue pelo corpo, né? E está lá dentro da residência Aguardando o atendimento médico do SAMU E esse é o momento que a equipe Do serviço de atendimento móvel De urgência ao SAMU Chega aqui no bairro Presídio Para atender aqui o seu Antônio Que acabou sendo agredido aí Pelo seu sobrinho Aqui na noite desse domingo Uma confusão, rapaz Entre famílias Segundo a informação aí O seu Antônio não aceita Que o seu sobrinho é homossexual E acabou gerando essa confusão Uma briga entre os dois E o seu Antônio acabou sendo lesionado Aí com algumas pauladas E a nossa equipe vai acompanhar agora O trabalho do SAMU No atendimento aqui do seu Antônio Equipe acompanhando aqui no local Ainda do fato, da ocorrência A informação que o seu Antônio Negou aí o atendimento Por parte dos profissionais do SAMU E a marca já está sendo colocada aqui novamente Vamos andando aqui Dentro da ambulância Vamos tentar falar aqui com a mulher Ele negou o atendimento, foi isso? Olha, ela disse que ele negou aqui o atendimento A socorrista aqui do SAMU Não quis ser atendido aí pelos profissionais Agora eles já vão se retirar Aqui da rua Alice Araújo Já na noite desse domingo Onde o sobrinho acabou espancando aí o seu próprio tiro Já aqui na delegacia regional de Bacabal O Jorginho acabou sendo apresentado Pela equipe da Polícia Militar Depois de toda essa confusão Ali na rua Alice Araújo No bairro Presídio Onde ele acabou aí agredindo O seu próprio tio Tudo isso aí segundo o Jorginho Porque o tio é homofóbico E não aceita a sua sexualidade Ainda aqui na delegacia A nossa equipe da TV Difusora Conversou mais calmamente com o Jorginho Que falou sobre toda essa situação Também deu detalhes De como ocorreu essa confusão Acompanhe E Jorginho, por que tu acabou fazendo isso com o seu tio? Porque meu tio queria me agredir E eu tive que me defender, né? Entendi Que todo mundo é humano, né? Mas por que ele quer te agredir toda hora, hein? Porque ele é homofóbico Ele não aceita a minha sexualidade Então aí eu tive que revidar Você é homossexual E ele não aceita que você é homossexual Ele fica te xingando Fica querendo te agredir E você apenas se defendeu, é isso? Exatamente Todo mundo sabe do bairro Sabe que ele fica me agredindo com palavras Ele fica me ameaçando com armas Aí então Inclusive a gente gravou uma entrevista Com uma testemunha lá Que estava falando que ele é que agrediu você Você confirma isso aí? Confirmo Ele não já tentou me agredir como já me agrediu Ele já também agrediu a minha avó Agrediu não, assim Já pegou nos braços dela E levantou pra cima E eu cheguei lá Estava na hora, né? Pra defender a minha avó Porque eu moro com ela pra ajudar ela Como foi hoje? Como você chegou lá na residência? Como foi que aconteceu? Eu cheguei em casa Ele não tava Porque a avó me chamou pra mim Vim pra casa E eu fui pra lá Aí ele foi Demorou umas horas, assim Ele chegou Ah, como sempre Ele chega e só Fica frescando lá comigo E eu Fico calado Aí ele Veio com um pedaço pra lá do quintal E Eu tomei dele E fui pra cima dele Ele ficou lá E ele caiu lá na rede E lá mesmo ele ficou Hoje você não aguentou, né? As provocações Os xingamentos As agressões também Sim Aí mais todo mundo tava vendo Todo mundo não A avó tava vendo que era fingimento dele Todo mundo tava vendo que ele tava passando mal Não sei o que Nem por... Ele não precisou nem de atendimentos médicos Pra vocês perceberem Que ele não quis Porque ele... Se ele fosse atendido Ele tava vendo lá Que todo mundo ia ver que Não foi preciso E, Jorginho Como é que vai ser agora a convivência lá de vocês Depois dessa situação? A normal A mesma que eu convivi antes Sofreram os xingamentos continuar E as agressões Sofreram os mesmos xingamentos todo dia Né? Fingir como nada estivesse acontecendo Porque ninguém vê Mas se eu reagir Todo mundo vai ver Então eu tenho que ficar calado E sofrer Se ele quiser me bater Eu tenho que deixar, né? Porque todo mundo vai Vai ficar calado Então na próxima Ele for agredir você Você vai deixar isso? Vou ter que deixar Ninguém vai chamar a polícia Porque ele me agrediu Ele é o certo Entendi E tudo isso porque Você é homossexual Ele é homofóbico Não aceita a sua sexualidade É, realmente Como é que você vê Toda essa situação, Jorginho? Eu vejo como Aquele homem me emprestava Se fosse pra mim Nem da família era Você odeia o seu tio? Odeio Com todas as minhas forças Tá certo Tá certo Tá aqui o Jorginho Ele gravou a entrevista Aqui na delegacia Tá sendo apresentado Aqui pela equipe Do sargento Maranhão Agora Ele vai ficar aí À disposição Da delegada Mária Augusta Que é a delegada Plantonista Desse final de semana Mária Augusta Mária Augusta